Mini Plushes, um dos itens mais fofos do Roblox, quem não queria ter um deles? Ainda mais se ele for grátis, não é mesmo? Então, nesse vídeo aqui, eu vou estar te mostrando como pegar vários desses Mini Plushes 100% grátis aqui no Roblox. Sério, gente, tem jogo aqui que tem vários Mini Plushes super lindos, como por exemplo, o primeiro jogo que se chama Dance for You GC. Mas antes, se você puder já dar dano no seu like e se inscrevendo no canal, o YouTube vai estar entendendo que você gosta dos vídeos e vai recomendar cada vez mais. Vocês me ajudam e eu ajudo vocês. E o desafio de hoje é comentar a palavra coração de olhos fechados. Quero ver quem vai conseguir. E se você quer aprender como conquistar Roblox, é só você vir no meu perfil e clicar neste link. Pessoal, pra gente estar conseguindo os itens desse mapa, tudo que a gente precisa fazer é clicar aqui na parte da dança. Vamos a fazer nessa dancinha aqui super linda. E como vocês podem perceber, o timer começou a descer. Ou seja, durante 20 minutos a gente vai ficar fazendo aqui a nossa dancinha. E assim que finalizar os 20 minutos, quando aqui zerar, a gente vai estar ganhando um total de 5 mil vitórias. As vitórias ficam bem aqui em cima e eu tenho essa quantidade. E as vitórias são necessárias pra gente coletar os itens. Os itens a gente pode ver na parte do GC Store. Aqui, pessoal, a gente pode pegar vários itens. Mas o plushzinho é esse daqui, olha. Olha só que bonitinho. Ele custa essa quantidade. E dá até pra ver ele. Ele é tipo um item de costas super fofo. Mas existem outros itens, como essas roupinhas. Que sério, gente, olhem só esse vestido. Vai falar que não é o vestido mais fofo que você já viu na sua vida. Se você ver aqui na tela, fica também aparecendo esses círculos. Conforme você clica, você consegue ganhar um pouquinho ali de vitórias. E além disso, a gente tem a parte das dailies. Então, no dia que você entrar no mapa, você consegue estar coletando uma. No caso, eu consegui um boost de 30 minutos. E também tem uma parte da roleta. A cada 5 minutos, você consegue uma rodadinha na roleta. Você pode ganhar vitórias ou até mesmo um dos itens. E até os patches, que você consegue estar comprando aqui um ovinho. E eles te ajudam aí a acelerar o seu processo. O jogo se chama Stay for the GC. O jogo é esse daqui. Beleza, pessoal? Dentro desse mapa, basicamente, ele é bem parecido com os outros mapas. Onde você tem que ficar paradinho dentro do mapa. E esperar o timer acabar. Aqui, no total, você fica meia hora dentro do mapa. Você consegue um total de 250 vitórias, pessoal. E, inclusive, se você completar aqui este hobby. Você também consegue estar ganhando uma pontuação. Então, faz esse hobby, porque ele é bem curtinho. Olha, ele vai chegar até aqui em cima. Então, você vai conseguir fazer ele bem facinho. E caso você também queira estar conferindo os itens. E quais itens você pode estar pegando. Você pode clicar aqui na parte do UGC. Se você clica aqui, você consegue conferir todos os itens. No caso, a gente está procurando pelo plush. Que é esse daqui. Ele tem um total de 250. Só que ele está com 214. E ele custa 925 de timer. E aí, depois que você conseguir a quantidade necessária. Você já consegue estar pegando o ursinho. Ele está bem aqui. Inclusive, você consegue ver ele, pessoal. Olha só que bonitinho que ele é. Beleza, pessoal? Cheguei aqui em cima. E olhem só que legal. Eu consigo estar ganhando 3 vitórias e mais 1500 de timer. Sério, é muito útil. E além disso, você também tem a opção do spin. Onde a cada 5 minutos, você consegue estar rodando essa roleta. Aqui, você pode ganhar timers, presentes. Ó, por exemplo, ganhei aqui 100 timers. Ou até mesmo mais rodadas na roleta. Gente, olha só que lindo esse plush. Ele é muito fofo. E ele fica tipo uma mochilinha nas costas. O próximo jogo, pessoal, se chama Zombie Tycoon. Esse joguinho daqui, galera. Dentro deste mapa, você inicia aqui fazendo ali um tutorialzinho, tá? Você até pode fazer o tutorial para entender melhor como funciona o jogo, caso você tenha alguma dificuldade. Mas eu vou pular o tutorial porque eu vou explicar para vocês como é que funciona melhor, tá bom? Basicamente, pessoal, você vai sair nessa partezinha aqui, como se fosse ali o seu taico. E ali você já consegue estar vendo a opção do GC. Olhem só a quantidade de mini bichinhos que a gente consegue, tá? A gente consegue ao total de 4 desses mini bichos. Mas a gente também consegue ali outros 2 itens. E cada um vai ter uma tarefa para estar fazendo. Geralmente, você vai ter que quebrar, olha, a cor específica de cada um. Então, um você tem que quebrar 500 do azul, o outro 500 do amarelo, o outro 500 do rosa e o outro 500 do laranja. E depois você precisa estar derrotando ali uma quantidade específica de cada zumbi, tá bom? Então é bem fácil. Só que demora um tempinho porque tem bastante quantidade. Então, por exemplo, todos a maioria são 500, tá bom? E aí você vê a tarefa específica para estar conseguindo derrotar os zumbis. Mas existe o básico do game que eu vou explicar. Inicialmente, você vai ver que tem esses circulos aqui coloridos e eles não valem dinheiro, tá vendo? Olha, tem uns que tem uma quantidade de dinheiro. Só que ali do lado mostra que você está com zero. E aí você precisa abrir todos que estão zeradinhos, tá? Olha, todos que estão com zero. Depois que você abrir todos os que estão zerados, você vai ter que pegar os dinheiros. E para pegar dinheiro, é bem fácil. Você vai vir na opção do travel, que é esse foguetinho aqui, entrar no mundo. E você vai perceber que tem vários zumbis de várias cores diferentes. E por isso que você tem que escolher qual dos itens você vai querer pegar primeiro para você estar pegando os zumbis daquela cor específica. Mas fiquem tranquilos, gente. Porque existem alguns zumbis que eles ficam em outros mapas, em outros mundos. Então, às vezes o rosa, pode ser que você não veja, é porque ele fica em outro mundo. Então você tem que desbloquear aquele mundo. Basicamente, depois que você pegar o zumbizinho, você tem que botar ali nessa parte. Ele vai estar vindo para essa roletinha aqui, vai ficar rodando. E vai gerar esses frasquinhos aqui. Vão vir alguns clientes comprar esses frascos de zumbi. Você vai clicar para dar para a pessoa e ela vai te dar uma quantidade de dinheirinho. E aí esse dinheiro você pode usar para dar o upgrade aqui no seu carro de zumbis. Eu não sei exatamente qual é o jogo, mas ele é meio estranho, mas é isso aí. E aí você volta depois lá no mundo, pega um outro zumbi e você vai aumentando ali o seu carro aqui para você conseguir mais dinheiro desbloqueando cada vez mais rápido aqueles zumbis, tá? E aí, olha, pode ver que já até aumentou a quantidade ali certinho e tal. E você pode estar desbloqueando um desses zumbis. Olhem só que bonitinho, né, gente? São vários tipos diferentes e eles ficam no ombrinho muito fofo, não é mesmo? O jogo se chama The Circle Game, esse daqui. Já entrei dentro do mapa e, galera, olha que legal. Agora eles colocaram um daily login. Todo dia que você entrar aqui dentro do jogo, você vai ganhar ali uma pontuação ou até mesmo ali algumas vitórias. No meu caso, eu ganhei esse daqui. Então isso é bem legal porque isso aí não tinha antes. Basicamente, você pode ver que tem aqui um timer rolando. Pois se você completar esses dois timers em meia hora, você vai estar ganhando dois troféus e mais 1.500 de timer. É bastante coisa. E a única coisa que você tem que fazer é não sair desse ciclo, pois se você sair... Lógico que eu não vou fazer isso, né? Timer reseta, pessoal. Então todo mundo do mapa tem que ficar aqui em volta desse ciclo, só não pode passar dessa risca vermelha. E os prêmios são vários. Se a gente clicar aqui na parte do Claim o GC, a gente consegue conferir todos eles. Entre eles, a gente tem três plushes. Além desse daqui que é muito fofo e mais essa linda espada vermelha. Tem até alguns cabelos que foram vendidos, mas eu tenho certeza que daqui a pouco eles vão estar lançando mais cabelos bem bonitos neste mapa. Bom, pra gente ganhar isso, eu já expliquei aqui pra vocês. Mas, pessoal, pra gente estar conseguindo ganhar um pouquinho mais de timer pra acelerar este processo, a gente tem aqui a parte das roletitas. Aqui, pessoal, cada mais ou menos 10 minutinhos que você fica no mapa, você consegue agora estar rodando essa roleta, tá? E é só você clicar aqui na parte do Spin que ela vai estar rodando. E você pode ganhar troféus, timers ou até mesmo um item grátis. Por exemplo, eu ganhei aqui os timers, no caso 50 timers. E também, pessoal, aqui a gente tem a parte dos hobbies. Pois se você conseguir terminar o hobby bem ali onde é o final, você vai estar ganhando 750 pontos. Isso é bastante. Depois, pessoal, que você finalizar aqui o hobby, você pode esperar mais 5 minutinhos e aí finalizar de novo o hobby. Pois assim, você vai conseguir ganhar mais 750 pontos. Então, ajuda muito. E vocês podem ver que não reseta o timer. E é até uma forma de ficar aqui passando o tempo enquanto você está esperando o timer acabar. Vou estar finalizando aqui o hobby, pessoal, para eu mostrar para vocês que realmente funciona. Beleza, galera, já cheguei aqui no final e ganhei 750 pontos. Esse é o tubarão mais fofo que eu já vi na minha vida. Olha só a carinha dele. Temos esse sapo gritando que é muito doido. E óbvio, o ursinho cor-de-rosa que combinou muito com o meu look. Vamos agora para o próximo jogo que se chama Popcorn Simulator. Esse jogo daqui. O mapa, pessoal, assim que você entrar, você consegue estar vindo aqui na parte do Free o GC e ver que você pode ganhar esse gengibre elfo. Ele precisa de abrir 5 mil ovinhos, pessoal. E é bem fácil da gente estar fazendo isso, só que demora um tempinho. Basicamente, você vai ficar clicando aqui na tela e você vai estar spawnando várias pipoquinhas. E conforme as pipocas vão spawnando, você vai ganhando ali uma pontuação de pipoca, tá vendo? E elas são necessárias para a gente começar a estar derrotando todos esses carinhas que estão aqui, ó. Esses chefes e tal. E aí, quando você conseguir uma pontuação legal, você vai estar desbloqueando esse carinha aqui. E aí, para batalhar com ele, é só você estar clicando no botãozinho de E, tá? Você tem que ver quanta quantidade de pipoca você tem para estar batalhando com ele. Se você tiver mais do que a quantidade que ele tem, você consegue estar batalhando com ele. Aí, vai começar aqui a batalha, você só precisa clicar bem rapidinho que você já vai estar ganhando os troféus, tá bom? E, pessoal, depois que você chegar em uma pontuação 3.120 troféus, você consegue estar desbloqueando o segundo mapa, que aqui é bem rapidinho. Você só precisa clicar um pouquinho até chegar nessa menininha aqui de 10 milhões, tá? Se você quer chegar nela, você só precisa estar... Nem precisa desbloquear os outros, tá? Para fazer o desafio. Você só vai chegar nela e vai estar desafiando ela duas vezes que você vai conseguir 25 mil de troféus, que é a quantidade necessária que a gente precisa para abrir os 5 mil troféus, os 5 mil alvinhos que a gente precisa. Então, se você conseguir 25 mil de troféus, você já consegue estar abrindo os 5 mil dos ovinhos que são necessários, tá? E aí, para a gente abrir os ovinhos, você tem que vir aqui lá no início. Você pode abrir até os outros ovinhos, só que eles são mais caros e não faz diferença se eles são mais baratos ou mais caros. É melhor a gente pegar o mais barato porque vai mais rápido. E aí, a gente vai vir nesse daqui, olha, que é os ovinhos de 5 wins, tá? Só que, pessoal, para você estar finalizando esse primeiro mapa, demora um tempinho, tá? Então, para isso, você tem esses presentinhos que, conforme você vai ficando no mapa, você vai conseguindo esses troféus que vai adiantar muito o seu processo, além desses petzinhos que também aceleram bastante o seu processo, para depois você conseguir todas as vitórias necessárias. E para abrir os 5 mil dos ovinhos, é só você clicar ali em Buy, e aí você vai comprando um por um para estar comprando cada um desses ovinhos e desbloqueando esses pets. E aí você vai fazer isso 5 mil vezes. Eu recomendo que vocês usem autoclique porque vai mais rápido, tá? Você meio que vai ficar aí abrindo esses autocliques e depois você pode estar desbloqueando esse lindo item fofíssimo, pessoal. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau!